Música Vai ligar o contra-ataque aqui pro passo fundo, lá pela ponta direita, colocou velocidade, invadiu a grande era, colocou pro meio de letra pra fora, mas já tava marcado impedimento hein, já estava marcado impedimento, giro, abriu na ponta pro Ferrugem, bola colocada pra dentro da área, o desvio, a bola fica viva, chegou bem agora o goleirão pra intervir, Já tá autorizado pra colocar, colocou, lá no primeiro pau, a bola desviada de cabeça, gol, do passo fundo O Tulio ou o Baiano pra distribuir as jogadas aí, vai com mais um atacante E vem o Brasil, o Alisson limpou com a perna esquerda, a bola passa muito perto do gol Quem sabe dá virada também Bola colocada lá pra dentro da área, o Bina desviou, chute de perna esquerda, golaço Gol, laço do passo fundo Agora sim autorizou, Alisson com a perna direita, a bola passa Agora sim autorizado, já correia, colocou, chegou afastando a marcação Já correia Bola lá pra dentro da área, invadiu, chutou de perna direita, o goleirão Lúcio segurou Tchau Tchau Tchau